Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na vila é um brinquedo Ao som do samba dança até o arvoreto Eu já chamei você pra ver Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também A vila é uma cidade independente Que tira samba mas não quer tirar patente Pra que ligar pra quem não sabe aonde tem o seu nariz? Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz! Salve Estácio, Salve Estácio, Salgueiro, Mangueira, Oswaldo Cruz e Matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar que faz samba também Fazer poema lá na vila é um brinquedo Ao som do samba dança até o arvoredo Eu já chamei pra você ver Você não viu porque não quis Quem é você que não sabe o que diz? Quem é você que não sabe o que diz?